Pessoal, beleza? Tudo bem? Gente, eu estava pensando aqui um pouco. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre como eu pensei em fazer o curso de psicologia, mas também eu queria falar mais um pouquinho sobre esse assunto e dizer o seguinte. Quando eu escolhi... Antes de tudo eu vou pedir que vocês deixem o curtir, compartilhem, isso vai ajudar muito o meu trabalho. E também vai levar conhecimento para as pessoas, também ajudar para que as pessoas possam aprender mais um pouco, decidir sobre questões de faculdade e profissional. Mas enfim, gente, eu, como eu disse a você, falei sobre mim fácil, falei como eu quis fazer, mas assim, precisamos sempre entender que curso de graduação, é necessário você pensar que você está fazendo o curso que vai levar para a sua vida toda, você tem que verificar o custo e benefício em relação a isso, e também não esquecendo de procurar os campos de trabalho. É importante você buscar o campo de trabalho. Pesquisou o campo de trabalho, verificou algumas coisas em relação a questão de custo e benefício, pronto. E agora você já viu que isso tem muito a ver com você e você quer fazer muito esse curso, porque é o curso da sua vida, você só quer fazer ele, beleza. Então, já verificou essas três coisas e vai para uma outra que seria, eu estou pretendendo fazer esse curso, esse curso é o curso que eu quero fazer, vai me ajudar financeiramente, se eu vou fazer articular ou pública. Se você for fazer articular, vale ressaltar a importância de você fazer os, por exemplo, a Uni, tem outros mecanismos também que você pode receber a bolsa 100% gratuita para você fazer, e se você fazer articular o financiamento pelo Fies, será que é bom ou não? Eu vou estar respondendo algumas dessas questões em outro vídeo que eu vou fazer, mas se não, eu vou entrar nessa série agora. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte, verifique bem o que vocês querem fazer, o custo e benefício, o mercado de trabalho, os lugares que você precisa visitar, ou também até mesmo se deslocar para morar em uma outra região na qual o seu curso, você já verificou essas coisas, se você já verificou ou não, comece a verificar. Esses são os pontos principais para você decidir sua faculdade. Falou? Um abraço amanhã. Tchau.